Central vivo, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Você quer falar com quem, meu patrão? Senhor, aqui é Davi, você foi premiado. Foi premiado de ninguém, você está falando de qual presídio? Presídio, senhor? O senhor me respeita, não sou bandido não, tudo bem? Cidadão. Cidadão como? Você me liga dizendo que fui premiado. O senhor poderá receber um processo por estar falando isso, de qual presídio eu estou falando. Após meta um processo, eu sou advogado corno. Eu vou bloquear corno não, me respeite, eu vou bloquear o seu chip, tá bom? Corno e ladrão. Após bloqueio. Eu não sou corno não, eu não sou corno não porque eu sou bicho, tá bom? Ah, talvez eu sou bicho mesmo. Seu pirangueiro safado. É, padrão, mas... E o cabra corno. Diga aí, não, corno eu já fui um dia. Diga aí, tu estava falando de qual presídio, irmão. Diga aí, 8 ou 8 é o quê? Tu fala aqui de Fortaleza, cabra macho, viu? Eu sou de Catulé do Rocha, Paraíba, cabra macho. Eu acho também. É o senhor advogado, é isso? Sou advogado. Tá pensando de quê aí? Cobra quanto me tirar da cadeia? Rapaz, eu lhe cobro aí 40 contas, eu vou lhe tirar. Você tá onde aí? 40 contas, você tá doido, né, mano? 40 mil. Qual foi o crime que o senhor cometeu? Seu ladrão é tu, mas tu é senhor de que eu. Mas eu sou um ladrão dentro da lei, diferente de tu. Só um ladrão dentro da lei. Boa noite. Obrigado.